Olá turma boa, você que acompanha o canal Repartir, Carnaíba e Vambaquê Pra você que não é inscrito, se inscreve em meu canal Nesta manhã de segunda-feira estamos acompanhando aqui os trabalhos dos maquinários da S Engenharia Que estão trabalhando depois do recesso, depois do recesso de final de ano Os caras estão aqui trabalhando nessa manhã de segunda-feira Na PE, na PE 380 Que liga o distrito de Bitiranga, Fogata, Engazeira Aqui no antigo, no antigo açude, aqui próximo a predeira pessoal Ali era o açude, e os maquinários vão trabalhar aqui Estão trabalhando aqui, e aqui vai passar o asfalto E aqui vai passar o asfalto, aqui vai passar o asfalto E aqui vai passar o asfalto E aqui vai passar o asfalto E aqui vai passar o asfalto Tchau, tchau. Tchau, tchau.